Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos resolver um problemão aí no sistema de criação de peixe em caixa d'água, tá? O assunto de hoje é muito importante. A coisa bonita aqui, olha quem tá ali, aqui ó, isso aqui é safira, é a guarda-costas aqui da minha piscicultura. Já pensou? Excelente! Mas amigos, é o seguinte, vamos tentar resolver um problema aqui a respeito das bombas que são ideal, tá? Na criação de peixe em caixa d'água, tá bom? Então nós vamos estar falando aí sobre a bomba submersa e também sobre a bomba externa, tá? E vamos estar mostrando para vocês aí as melhores bombas, tá certo? Para você poder fazer a instalação aí com uma certa segurança, sem perigo nenhum, tá bom? Então é o seguinte, todos nós queremos, pessoal, é o seguinte, chegar no nosso sistema dessa maneira aqui, ó, tá? Olha que bonito aqui meus peixes, né? Um bariz. Olha que bacana aí, ó, tá? Então a satisfação do piscicultor é ele chegar no final da sua criação desse jeito, tá? Tá satisfeito com o produto da sua criação, tá? E aqui também tem outro, mais peixes ainda também, tá? Então, mas para isso é necessário, não basta você pegar o peixe e colocar dentro de uma, é, numa caixa e pronto, tá? A bomba, a ideal no sistema, ela é tudo praticamente, ela é a circulação, ela é a oxigenação, ela é a regulação do pH, ela é a regulação da amônia, limpeza da amônia, a bomba é tudo, ela é o coração do sistema, tá? Então, pessoal, é o seguinte, numa caixa d'água de mil litros, a bomba, ela tem que circular aí de duas vezes mais o volume da caixa, tá? Então, se fizer, isso é no mínimo, tá? O normal aí é dois mil e quinhentos, três mil, seria o ideal, tá? É, três mil litros por hora. É, eu tenho usado, então nós vamos partir para a questão das bombas, né? Eu tenho usado essa bomba aqui, ó, tá? É, da Silo Better, tá? Essa bomba aqui da Silo Better, né? Que eu já tenho mostrado aí, já fiz vários vídeos aí também sobre o assunto, né? É, vocês podem procurar aí como montar o seu sistema com a bomba da Silo Better, que eu tenho uma explicação todinha como é que instala ela tudo direitinho, tá? Então, essa bomba, ela circula a dois mil setecentos e quarenta litros por hora. Ela já vem com uma garantia de dois anos, centímetros, tá? E tem mais uma coisa aqui, bem interessante, tá? Ela... Cadê aqui? Deixa eu encontrar aqui direitinho. Aqui. Ela tem uma vazão de dois mil setecentos e quarenta litros por hora, como eu já tinha dito, tá? Ela joga água para cima, numa coluna de dois metros e quarenta e cinco centímetros, litros, tá? Ela tem um consumo também, tá? De quarenta e cinco watts, tá? Vocês podem ver aí tudo direitinho, tá? A questão desta bomba aqui. É... Ela, como falei, ela tem uma garantia de dois anos, mas eu já estou usando uma bomba dessa aqui, num outro sistema que eu tenho. Acho que é de quatro anos, tá? E a bomba tá lá, tá? Trabalhando direitinho e não queima com facilidade. Então, com uma caixa d'água de mil litros, essa aqui, eu considero uma das bombas, e uma das bombas ideal. Ela dá a quantidade que a caixa precisa, tá? Na questão da circulação, oxigenação. Então, ela realmente é um... É uma bomba, é ideal. Essa aqui é a bomba submersa. Agora, vamos supor que... Só que o único problema dela é o preço, né, pessoal? Você vai encontrar aí no Mercado Livre, entre 180 até 260. É o preço da bomba, tá? Mas se compensa, compensa. Compensa sim. Agora, eu vou falar um pouquinho de vocês a respeito da bomba externa, né? Então, eu tenho aqui... Esse meu sistema aqui, ele é montado com uma bomba de máquina de lavar, tá? Repara que eu tenho duas montagens aqui. Eu tenho duas bombas. Uma e a segunda. Essa aqui tá desligada, tá? Tá funcionando uma só. Então, pessoal, é o seguinte. Por que eu faço dessa maneira aqui, tá? Entrando nesse sistema aqui? Porque na fase de alivinos e juvenis, basta uma bomba, é o suficiente pra circular a água aqui e oxigenar pra os peixes, tá? Quando tá na fase de engorda, aí eu preciso de uma segunda bomba. Então, aí eu tenho uma segunda bomba aqui, tá? Então, aqui tem a instalação da minha bomba. Aqui eu tenho a bomba... Repara vocês aqui. A bomba submersa. É a bomba externa, tá? É a bombinha de máquina de lavar, que trabalha aqui que nem um relógio, tá? Olha vocês aí, ó. Tá a instalação dela tudinho, né? Conforme ela está instalada aqui, ó. Então, essa bomba de máquina de lavar, ela é muito eficiente. Ela queima quando você não cuida, tá? E ela acaba molhando. Ela é tão eficiente que ela me dá essa potência aqui, ó, de oxigenação. Repara vocês ali, ó. Olha aí que coisa bonita. É muito bacana aqui, ó. Entendeu? Então, essa quantidade aqui, ela é útil para meus peixes que são lambari, tá? Como eu não tenho visto meus lambaris respirando pela superfície, nem nada. Tá muito bom aqui o sistema dessa maneira aqui funcionando, né? Então, eu não ligo a segunda bomba. E aqui, então, também eu tenho, então, a segunda bomba. A que tá aqui instalada também, entendeu? Aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Tá aí, ó. A segunda bomba, mesmo processo, tá? Ela vem aqui, só que no momento, eu deixei ela sem ligar, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Você pode usar tanto... Tanto a questão da bomba submersa, da Sarno Better, do INC640 por hora, ou você pode usar a bomba de máquina de lavar, tá? A bomba de máquina de lavar também é muito útil, também, mas é bem econômica. Só que ela tem uma durabilidade média, média, de 10 meses, tá? Essa durabilidade dela. Mas é muito eficiente na fase de alivinos e de juvenis, tá certo? Só na segunda, na fase de engorda, é que você vai precisar, hein, colocar, ligar a segunda bomba, tá? Repara vocês que é essa bomba aqui, ó, tão boa, que olha aqui, ó, tá? Todo o sistema, ela circula perfeito. Tá? Água aqui, ó. Perfuga, ó. Na oxigenação, caindo nos biofiltros, tá? Indo de volta aí pra... No meu sampa aqui, entendeu? E ela vai por baixo aqui, até chegar lá. Então, na minha caixa. Olha vocês aí direitinho, tá? Funcionamento, tudinho dela aí. Tá? E a caixa, como é que fica, tá? Vocês reparem aí que a bomba, ela consegue fazer uma boa circulação de água, tá? Uma boa oxigenação e ele mantém o fundo da caixa limpa. Tá? Olha vocês lá. E o fundo da minha caixa d'água também, ela é limpa. Não é suja, né? Tem pouca coisa aí de sujidade aí no fundo. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Tá? Vai montar seu sistema. Não esqueça. O coração do sistema é realmente a bomba, tá? É... Tem que ser eficiente. É de acordo com o seu sistema, tá? Numa caixa d'água de 500 litros, que nem essa aqui, basta uma bomba só, tá? E pode pôr aí 40 tilápias na fase de engorda, que vai muito bem. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo aí. Beleza? Ah, se não se inscreveu, se inscreva. E o seu like pra nós é muito importante. O like. O que é isso?